Quando eu comecei a mexer com esse treino de internet lá em 2004, e-commerce, e o pessoal falava moda, comprar moda online, esse treino não vai pegar não. Até pneu, o meu primeiro e-commerce foi de pneu, eu falei, quem que é o maluco que vai comprar um pneu, velho? E é incrível como é que o tempo vai quebrando algumas barreiras. A gente teve durante muito tempo, a principal categoria em vendas online, segundo o EBIT, moda e acessórios. É verdade. E a gente sabe como o mercado da moda, ele cresceu nesses últimos anos e como ele está se aperfeiçoando cada vez mais, né? Principalmente parte de troca, como que você escolheu o seu produto, trazendo informações cada vez melhores para você, que é o consumidor ali que está no dia a dia fazendo a sua compra, né? Perfeito, perfeito. E a prosa agora que a gente vai ter é uma marca internacional. Exato, internacional, que vai falar aqui sobre, além do mini-channel, como podemos integrar a moda com o digital. Vamos convidar ele, que tem mais de 20 anos em cargos de liderança de marcas internacionais no Brasil e também na América Latina. Com experiência por duas startups de peso, a Lacoste, que é Tommy Hilfinger, é, né? Tenho que treinar um pouquinho aqui. É membro do conselho de administração da iBrands e também membro fundador da NDEV. Seja bem-vindo, Paulo Matos, diretor da iBrands Tommy Hilfinger Brasil. Eu prefiro falar Tommy, né? Que já estou acostumado já. Tudo bem. Obrigado. Boa tarde. Sala cheia, que coisa maravilhosa. Sabe quando a gente vem no palco, um dos nossos medos é como vai estar a sala, né? Se ela está cheia ou não está. E aí, nessa história do dia anterior, a gente começa a pensar, poxa, como é que eu chego na plateia e causo impacto? Como é que eu chego aqui e mostro um pouquinho de quem eu sou, como é que eu faço para mudar um pouquinho? Primeiro insight meu foi, vou dar uma cambalhota naquele palco. Vou dar um berro, vou dar um pulo. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Porque tem algumas coisas que a gente quer fazer no palco. E tem outras coisas que a gente quer fazer no zoom, no modelo digital. As vontades são diferentes. E quanto mais a gente entender o que a gente quer fazer em cada lugar, a gente consegue juntar e fazer com que esse processo trabalhe junto. Eu quero falar com vocês sobre transformação digital na moda. E isso pode ser usado, o mesmo conceito, para qualquer segmento de vocês. É uma troca que eu queria fazer aqui hoje. Agora eu achei como funciona aqui. Antes de mais nada, queria agradecer a CEO do braço de social media da Adventures, a Dani, que me indicou. E agradecer a coragem do fórum por me dar um microfone e um palco. Que agora está comigo, eles não podem fazer nada. Andando um pouquinho, antes de eu entrar na minha palestra, eu vou querer criticar um pouco, eu vou querer me expor um pouco aqui com vocês. Não só da marca que eu trabalho, mas também de como eu penso. Para a gente crescer junto. E já que eu vou criticar, vocês têm que entender. Tá bom, mas quem é você, rapaz? O que você fez? Quem é você para criticar alguma coisa? Esse modelo, eu acabei de terminar um curso em Berkeley de transformação digital. E a Head de RH, da Netflix, no momento que ela está fazendo o Growth, ela apresentou o currículo dela desta forma. Eu achei fantástico. É lúdico e dá para a gente contar a nossa história um pouquinho, a nossa trajetória. E comecei lá atrás na cultura inglesa, fui para a Dupont, departamento financeiro. Aí, obviamente, que larguei a Dupont e fui morar em Nova Iorque para fazer cinema. Nesse ponto que a gente começa a agregar na vida e não diminuir. Voltei de Nova Iorque, fui procurar Paramount Pictures, acabei caindo na Paramount Têsteis. Não sabia o que era Lacoste, entrei lá, fui conhecer esse mundo da moda e tornei ele há 20 anos. Adoro esse mundo da moda. Cada momento que eu tive na moda, teve um assunto em pauta. Lá em 2004, o assunto era varejo. Fui lá na USP aprender o que é varejo, fiz o MBA. Em 2007, o assunto era branding, que agora ele voltou, mas ele estava um pouquinho quieto. Fui lá aprendendo em Bimurumbi, o que é branding? Em 2008, o Brasil estava a ponto para exportar moda para o mundo todo. Fui fazer uma pós de exportação de moda. Qual que é o assunto de hoje? Transformação digital. Fui lá em Berkeley, São Francisco, para aprender. Eu acho que a gente tem que entender, o assunto está aí, tem que estudar com quem é melhor que você. Tudo que eu aprendi, quero dividir um pouco aqui com vocês. Entrando no assunto, o mini channel, ok, ele funciona. Tem um monte de gente aqui falando dele. Não vou falar muito dele. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o mini channel na moda, ele não está no core do que é a moda. Ele puxa a venda, ele é rápido, lead time. Ele ajuda com... Ele acaba não abaixando a quantidade de estoque, infelizmente, mas teoricamente ele deveria. Mas ele ajuda a melhorar as coberturas. Mas ele não tem quase ligação nenhuma com a criação, com o estilo, com o produto. Marketing, talvez, se você tiver um app. Mesmo assim, é muito forçado para o desconto e não para o marketing geração de valor. Então, você acaba tendo visto ao merchandising, quase zero. Então, o mini funciona, mas eu queria trazer alguma coisa do digital que juntasse todo mundo. Porque moda não é só vender. Vender é a operação final. Para começar, eu vou cinco minutos criticar algumas coisas. Que é um momento aqui que eu quero levar com vocês até um pouco divertido. E por que criticar? Se a gente não assume o que está errado, a gente não consegue consertar. É uma ferramenta muito importante. De você se olhar, olhar o que está acontecendo e criticar. Depois tem que parar, senão você vira só Zé Reclamão e não vai chegar em lugar nenhum. A loja. Como funcionava ou como funcionam algumas lojas? Estou ficando um pouco ceguinho. Mas tem uma coisa que chama lista da vez nas lojas. A lista da vez é o que coordena os vendedores para quem vai atender o próximo cliente que entra na loja. É por isso que quando você entra na loja e fala só estou olhando, o vendedor acaba olhando que você é de cara feia, porque ele vai depois no final da lista e tem que esperar mais quatro ou cinco clientes para ser a lista dele. Agora, o que vocês não sabem? Quando ele coloca muitas vezes no nome dele que o cliente estava só olhando, o que aparece no relatório dele? Que ele não sabe converter venda. Que ele não sabe abordar o cliente. Que ele não sabe fazer os sete passos da venda. O que ele começa a fazer? Ser criativo. Falar que o cliente perguntou sobre um pijama azul. Alguma coisa que não tinha na loja. Porque aí não é culpa dele. Aquela mercadoria não tinha na loja. O que acontece? Porque o ser humano ele mente, mas ele acaba mentindo algumas vezes. Gera uma necessidade de compra para a loja de um produto que o cliente não quer. Porque o vendedor inventou. Transformação digital tem três pilares. Dados tem que estar corretos. Processo é o que a gente vai fazer com isso. e pessoas para estar tudo integrado. Se no dados está errado, a continuação é um desastre. Andando um pouquinho no próximo... Eu estou com a minha rédea de visual merchandising aqui. A Ana vai adorar isso. Porque ela estudou visual merchandising. Ela pratica visual merchandising. Ela chega na loja. O que o vendedor fez? Trocou a vitrine. É uma reação natural. Ele está naquele espaço de 100 metros. E ele quer fazer alguma coisa para vender mais. Ele vai lá e mexe no manequim. O que o pessoal de loja tem que fazer? Tem que treinar pessoas, conhecer o produto, e onde está o estoque. Cada um na sua área. Então, o pessoal começa a invadir a área de outras áreas. Isso não é produtivo. Confie no seu parceiro. Indo um pouco para frente. Hoje melhorou. Mas as lojas não cadastravam. Como é que eu não vou saber quem é meu cliente? E um tempo atrás, também, o cliente não queria dar essa informação. Então, poxa, não estava funcionando. Hoje isso já melhorou um pouquinho. A gente fala um pouquinho mais para frente. E o último, que é a mentalidade da reação. A gente pergunta, o que a gente pode fazer? dá desconto. Só isso que vem. É uma mentalidade da reação. Esse aqui é um pouco do escopo da loja. Como eu sei que aqui o pessoal é mais do digital, agora eu vou brincar um pouquinho com vocês. Como é que é uma realidade no e-commerce, no mundo digital? Agora é minha vez, minha revanche. Primeiro, eu acho que a Google fez com vocês uma lavagem cerebral. Por que sai? Preciso investir na Google. Uma vez eu quis tirar 10 mil reais de um mês de investimento da Google. A minha rede de e-commerce parecia que eu tirei comida do filho dela. Falei, pelo amor de Deus, cuidado, os analytics, não sei lá o quê. Gente, se eu não posso discutir um assunto, isso está mal feito. A gente tem que avaliar tudo. O Google é ótimo, mas ele não pode ser unipotente. Nada que você tem no seu ecossistema tem que ter um relacionamento com você. De ameaça. Se você não pode baixar um mês um pouco de investimento, porque o analytics vai te julgar para uma filha. O que é isso? O analytics do diabo? Não pode ser dessa forma. A gente tem que repensar as coisas. Segundo, começa a vir aquela história da mentalidade, da reação. Ou seja, a falta de planejamento. Essa peça não vendeu. Baixa o giro. Lá vêm as ideias. Vamos dar push de marketing. E para o push de marketing funcionar, o que a gente dá? Desconto. Isso para a moda é o maior erro que alguém de moda pode fazer. Existem dois momentos no ano que a gente tem que vender a mercadoria que não foi bem aceita pelo cliente. Não é no meio da coleção. Ela tem que vender naturalmente. E muito menos eu dar um push de marketing para o que o cliente não está gostando. Não está comprando naturalmente. Eu tenho que dar push de marketing no que eu sou mais forte e não no que está com problema. Mentalidade reativa. Também não deveria ser assim. Próximo. As propostas são... Não é desconto, desculpe, é cupom. Gente, mentalidade reativa. Não é legal. Aí um tempo atrás me trouxeram o conceito de funil de compra. Falei, agora vai vir uma ideia boa. Uma outra versão de desconto. Quem aqui não sabe que você pode entrar em qualquer e-commerce, montar um carrinho e largar o carrinho. Que em 48 horas você vai receber um e-mail. Se você não sabe, presente. Aqui a dica. Na tua me eu tirei. Você vai ganhar um desconto depois. Não é legal isso. Você está manipulando e tratando de uma forma... Não está gerando valor. Aí o que as marcas estão fazendo? Estão aumentando o preço inicial dela para depois dar desconto. Também não é uma coisa bacana porque alguém está comprando mais caro. Você não está sendo justo com o seu consumidor. Não é o melhor caminho. Tem uma coisa muito bacana que começou a funcionar, que é um conceito incrível, da parte de CRM. O conceito é recência. Quão longe ou perto da data de hoje o cliente comprou? Frequência. Quantas vezes, num período, esse cliente compra? E valor, o montante que ele compra no período. O conceito é maravilhoso. Mas a mentalidade reativa faz com que a empresa faça disparo atrás de disparo. E não para. E na hora que você vai separando esses filtros, que são os nomes disso, você vai falando muitas vezes com a mesma pessoa. Não tem um planejamento anual. Você acaba desgastando o seu cliente. Quantas vezes vocês já foram bombardeados pela mesma empresa? Várias vezes. Não é uma coisa sadia. Um outro modelo que veio, que é a história do cashback, esse deu uma ajustada e ele vai ajudar muito a transformação digital de qualquer empresa. Porque parte do não cadastramento era o vendedor, mas parte também era o consumidor que não queria dar o dado. Com o cashback, o vendedor entende muito bem o porquê pedir o cadastro do cliente e o cliente entende que tem uma vantagem. Então, isso foi realmente mais acertado ultimamente que eu vi, pensando de forma fragmentada, não no todo, que funciona. Porém, precisa do desconto. a gente está ficando refém toda hora do desconto. Essa pressão que a gente vai fazendo aqui, vai criando no mundo digital, ele vem de um conceito chamado conceito growth. Bacana. Para quem inventou um negócio novo, que não existe. Para quem precisa conquistar mercado. Para quem quer chegar a dominar o mercado, para criar barreiras para novos entrantes. tem um conceito no digital, que vocês devem conhecer muito bem, que é o mar azul e o mar vermelho. A Uber é um ótimo exemplo, porque ela teve os dois momentos. Lá atrás, quando o sistema dela não estava 100% funcionando, ela criou o Uber, só que era carro de executivo em Manhattan. Um ciclo bem pequeno. Só para operação pequena, ela foi testando. Aí não tem concorrência. Ou seja, era uma coisa que não brigava com ninguém. foi muito bem aceita. E ela conseguiu testar o seu sistema no mar azul. E na hora que ela viu que ela tomou toda a parte de carro executivo de Manhattan, de onde eles começaram, eles viraram a chavinha e falaram, agora vou para o mar vermelho. O que é o mar vermelho? É quando você bate de frente com os taxistas. Você começa a ter briga. E aí você começa a pegar o território de alguém e ele pode responder, ele pode ter briga de preço. até teve um pouco de violência aqui. Então, tem esses dois conceitos. Agora, conceito growth para um negócio de marca consolidada, seja ela qual for, você acaba criando o mar vermelho interno. Desnecessário. Você tem que fazer com que tudo ande junto. E não fragmentado. A longo prazo, isso não é sustentável. E alguém tem que pagar essa conta, gente. Tem um preço isso. Agora vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou separar esse auditório em quem tem mentalidade de dono e quem não tem. E a gente vai conseguir ver isso aqui agora. Posso fazer essa brincadeira com vocês? Está muito baixo. Posso ou não posso? Eu vou fazer uma pergunta. Quem gostar, levanta a mão. Quem gosta de Black Friday? Tudo funcionário. Tudo funcionário. Gente, a gente tem que olhar o todo. Tudo bem a gente fazer uma brincadeira dessa, uma ação onde você quer chegar num ponto para depois converter para outro ponto. Mas só fazer por fazer não é legal. Chega, já deu startup. As Venture Capture já não tem mais quem buscar. Não tem mais a PO para fazer disso. Acabou. Secou. Mudou. Se vocês ainda acham, eu estava em São Francisco há um mês atrás e já mudou. Secou. Quem abriu lá atrás, abriu. Quem vai abrir agora precisa trazer resultado. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito. Swimland, quer dizer, as raias de natação, onde você faz uma brincadeira de... Pode ser jornada do consumidor ou que tipo de processo estiver acontecendo na sua empresa, você entende como ela funciona e onde ela vai chegar. Esse é o modelo que acaba acontecendo porque a gente tinha antes várias ações que misturava digital com físico fragmentadas e não juntas. Isso aqui é um modelo reativo e não tem como. No modelo reativo, você só tem uma ação para fazer. Desconto. Não tem nenhum problema dar desconto, mas você tem que saber quando, para quem e quando. Agora, acabou a crítica e vamos falar um pouquinho. Está bom, Paulo. Você falou para caramba aí. Mas o que dá para fazer? Eu vou falar o que dá para fazer na moda e talvez funcione para vocês. Primeiro, não pode ser um fragmento da operação. Tem que ser tudo junto. Segundo, você tem que pensar o que o seu negócio mais precisa que o digital ajude. Na moda, é o treinamento. A gente tem 18 lojas próprias, 42 franquias, 1.200 multimarcas. Como é que eu chego em 12 mil vendedores? Com o digital. Preciso do digital. Mas o digital tem que entender como funciona a moda para eu chegar em todo mundo da forma correta, na mensagem correta. Meu ponto com o pessoal hoje que trabalha com o digital, que está tendo uma padarização, querendo vender o mesmo produto, sem customizar. Não sei nos outros segmentos. Estou há 20 anos na moda. Na moda, não dá. Não dá. O digital tem que entender a moda para a gente adaptar e montar isso junto. E não dá para cuidar só de um departamento. Tem que olhar de todo. Vamos abrir aqui um pouquinho. Antes, como bom estudante, começa por quem que é quem. O que é a transformação digital? Pela definição e otimização de processos. só que eu gosto mais da definição que eu aprendi lá em Berkeley, que é dados, processos e pessoas. Três palavras que, para mim, faz tanto senso, é tão bacana, que eu acho que funciona. Transformação digital. Poxa, para a moda. Prever comportamento do consumidor, sortimento, entrega, ótimo. Agora, o que é a moda? Se alguém falar que é roupa, eu vou embora. no conceito da moda, é a maneira ou costume que um grupo de pessoas costumava fazer em um determinado tempo. Uma palavra mais fácil. É uma tribo. Harley Davidson, é muito claro. Aquelas pessoas que gostam de moto e vestem daquele jeito. É uma tribo. Você se expressa pela maneira que você se veste. Se eu chegar aqui de chinelo e regata, vocês iam falar, opa, ou ele é o dono do Facebook e eu vou embora. porque não passa creditibilidade. A moda precisa inovar, criar, chocar. Então, de fato, interessa menos o histórico na cabeça da pessoa de moda. Porque ela tem que criar algo novo. Então, eu tenho esses dois mundos. O que a gente tem que fazer? Pegar o melhor de cada um deles. Do digital. Plataforma de multiplicação. É por lá que tem que ser feito. Desdobramento para a equipe. Realmente, a ferramenta da Adito entrega de uma forma para cada vendedor das minhas lojas próprias, que eles sabem exatamente pela agenda da Adito, o que eles têm que fazer naquele dia. Isso é muito bom. Da mesma forma que o cashback fez com que eu conseguisse ter o cadastro do cliente. Tem que usar isso, pensando no todo. Cluster. Realmente, para quem falar. o que a gente tem que pegar da moda? A história. Quem foi o Tommy Rufiger? O que ele fez? Por que tem essas três cores? Por que a roupa tem esse valor? O que ela conta? O que ela traz? A gente tem que levantar o que é de melhor da marca e passar isso para todo mundo que está no nosso. Stakeholders. Na nossa empresa. E o mais difícil é que seja uma forma replicável. Que realmente todo mundo possa falar naturalmente. Algodão é confortável. A nossa cabeça funciona desse jeito. Característica. Matéria-prima, algodão. Benefício. Conforto. Transpira. Andando um pouco com a história desse projeto. Aqui eu já estou abrindo o nosso projeto Tommy Plus que começou em fevereiro e realmente está mudando a forma que a Tommy está trabalhando com todo mundo. A gente tem na moda seis meses entre que a coleção é criada e que ela chega na loja. E a gente de fato não estava usando com inteligência isso. Na coleção de outono e inverno são 12 semanas. Eu já busco na criação da coleção quais são os 12 temas que eu vou usar na próxima coleção. O pessoal de marketing consegue desenvolver melhor as artes. o pessoal de vendas consegue fazer uma narrativa melhor. Tudo vai encaixando. E a hora que chega a coleção que isso acontece eu posso olhar está frio ou está quente. Se tiver frio eu puxo do meu menu de ações que eu vou ter na coleção de outono o puff jacket para eu falar dele. Se ainda não tiver frio eu falo de algum outro produto mais leve. Então eu tenho tudo pronto mas eu sei do que eu vou falar. A agilidade é muito bacana e o mais importante para mim está todo mundo do digital para o brick and mortar falando a mesma coisa. Até acho que essa nomenclatura quem inventou foi alguém do digital. Você sabe o que quer dizer brick and mortar? tijolo e argamassa. Fica meio um é digital bonito o outro é tijolo e argamassa. Acho uma disparidade interessante. Entrando em frente nesse conceito dados parece óbvio mas a hora que você trabalha realmente a informação que a gente quer falar puff jacket para um cliente que eu sei que ele viaja que ele vai usar você acaba falando a coisa mais importante conceitualmente do CRM que a gente não fala ultimamente é para quem essa informação é relevante e não só recença frequência e valor. Se eu ficar só na recença frequência e valor é quase que um dado quantitativo ele não é o que? Qualitativo e eu trabalho com moda minha cabeça tem que ser mais qualitativa do que quantitativa se eu fosse talvez Riachuelo ou Renner eu seria um pouco mais quantitativo porque o volume deles é maior no meu eu não posso avançando um pouco a gente tem que trabalhar com a parte de processo primeiro foi dados segundo tem que ter uma plataforma de multiplicação e não só a plataforma chegando em todos os clientes mas sim um processo dos meus supervisores fazendo o treinamento toda semana sobre o que a marca quer falar rotina a gente tem que pensar quem quando onde não adianta lançar uma história desse tamanho e você não ir a fundo saber como chega a informação lá quem vai passar lá e o que vai acontecer dentro da loja aí sim a gente consegue chegar todo o país com a melhor mensagem possível e outra coisa que pouca gente faz também na parte do de implementação de transformação digital a loja tem dois horários tem gente que não se encontra trabalhando na loja a turma da manhã com a turma do final do dia é um saindo e outro entrando você tem que também organizar dentro da loja como é que essa como é que essa comunicação vai se multiplicar como ela vai funcionar se não pensar em todo detalhe a transformação digital da sua empresa vai travar aonde? no ponto de venda onde não deveria você fez o mais difícil que é criar informação preparar o material mandar fazer o treinamento a hora que chega na loja só o gerente sabe aí você cria o que? um gerente que fica lá falando que o resto está errado a gente tem que ensinar e não dar bronca né evoluindo um pouco todo mundo junto o pessoal do escritório entendendo o que acontece na loja sabendo o que a gente tem que fazer os supervisores mudando o seu escopo de trabalho não são mais tiradores de pedido eles entendem da coleção e eles vão treinar o nosso supervisor de franquia tem que ser o ponto de referência ele tem que saber mais do que o nosso franqueado óbvio que tem uma troca mas o papel dele é gerar valor a loja onde tudo acontece tem que chegar lá a informação e tem que ser uma coisa tangível para ele conseguir você só vende o que você compra né esse conceito é muito bom não adianta você pedir para alguém contar uma história se quem está encostando na peça não sentiu aquele conforto que você está falando que aquela peça tem então você tem que ser real com o que você está falando né e o final para fechar essa curva desse processo de transformação digital o que que é não adianta você fazer tudo isso que eu acabei de falar e depois você cobrar o seu time com os mesmos QPIs você manter pedir as mesmas coisas você tem que transformar completamente a forma que você gerencia a sua empresa a gente mudou completamente em duas partes na conversão e na captação o que que a gente quer como objetivo macro o nosso painel nosso dashboard de conversão para entender se o pessoal está vendendo eu estou olhando lá sem estorceios mas estou olhando o preço médio também se o preço médio não subir o que que está acontecendo a loja não está vendendo são os clientes que estão comprando na hora eu tenho que fortalecer o treinamento se o PA não está acontecendo a mesma coisa essa loja ela não está vendendo os clientes aqui estão comprando é um problema forte com marcas fortes é isso às vezes a pessoa ela fica mais confortável e não faz o trabalho que deveria na tome não a gente tem que fazer cada um o seu papel né e depois tem que olhar marcar a cobertura a saúde realmente da loja na parte de captação a mais legal para a gente ver o próximo passo o que que a gente vai fazer se a gente pegar os nossos clientes novos né tem que tomar um cuidado porque pode ser cliente antigo que não tinha sido cadastrado tem que tomar um pouco de cuidado porque em oito lojas esse número que daí estava dando 6.7 clientes novos por dia mentira tá não é assim não acontece todos os dias não acontece né então tem um pouco de melhora de processo e um cadastramento mais forte nisso segundo eu consigo ver ao longo do tempo que os meus clientes ativos e pra gente eu chamo cliente ativo quem comprou nos últimos 6 meses em junho caiu de 15 mil pra 12 algo aconteceu que eu perdi alguns clientes compraram em janeiro pode ser cliente só compra promoção vai voltar o mês que vem ou não mas eu tenho que começar a entender essa história de cliente ativo o que que tá acontecendo de fato sem querer ter uma reação na hora senão eu não entendo de fato o que tá acontecendo né e a reativação normalmente o que mais busca é o check bonus mesmo ele funciona né a gente só não gosta muito de abusar muito dele né e aí o swim lane né ele fica ativo ele joga a gente pra onde a gente quer ele leva a gente pra onde a gente quer e depois tudo bem chegou na época de promoção vamos fazer promoção porque aqueles modelos que eu não impulsionei no e-commerce né que eu não segui o que meu pessoal disse são os modelos certos pra promoção que não deram certo e fica tudo mais sadio né mesmo não dando desconto se a gente pegar comparando o primeiro semestre 2021 com 2020 é a diferença dos dois anos a gente continua com uma base de 300% sobre year over year então o e-commerce continua vendendo sem ser tão reativo assim não precisa se você fizer o seu trabalho direito não precisa ficar só no reativo você só tem que ter um pouco de estômago pra fugir da pressão de venda né esse é um exemplo eu corri um pouquinho aqui no final porque o meu tempo aqui tá esgotando agora eu vou passar pro segundo exemplo que é um pouco mais lúdico né o que que a gente tem na moda a gente lança coleções duas vezes por ano coleções grandes e duas pequenas são quatro coleções por ano e a gente tem nosso time de gerentes regionais né os representantes comerciais como era antes a gente investia mais ou menos uns 120 a 150 mil pra receber todos todos eles pagavam passagem avião pra vir até São Paulo e a gente tentava fazer um dia de love brand pra eles se encantar mais de treinamento e bacana mas ninguém tava viajando então a gente testou e foi a primeira empresa da América Latina a fazer uma convenção com os representantes no metaverso né a gente usou o special né quando a gente vê o metaverso não é um são vários bem vocês devem dar aula pra mim disso né desculpa mas a gente tem a Tome fez o desfile no The Central Land que é mais propício pra você fazer um desfile pra uma reunião ele não cabe porque você tem que se movimentar mais a gente precisa que as pessoas conversem então a gente usou o special né é esse ambiente aqui e aí é bacana porque a gente pode criar qualquer coisa do tamanho da nossa imaginação esse é o lado positivo do digital pra agregar com 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 um negócio de moda a gente criou um ambiente que a gente quis esse é o lobby esse é o café externo né e aí como funcionava a mecânica desse dia a gente chegava todo mundo no mesmo ponto todo mundo chega lá e cria seu avatar esse sou eu chegando na convenção depois que eu cheguei né o Eduardo a Polly a Carol entraram na sequência então a sala foi enchendo foi de 26 pra 29 pessoas né e aí a gente foi andando e chegando perto quem tivesse perto a gente ia escutar como na vida real né eu podia se eu quisesse ficar um momento disso andar um pouquinho um momento de solidão eu podia dar uma volta e achar algum lugar tranquilo né eu poderia voltar pra aquele salão principal né vou voltar nele porque ele ficou muito legal e aqui conversar com as pessoas e depois de meia hora de interação entre todos os avatares a gente a gente entrou no nosso espaço na nossa na nossa plenária no espaço onde ia começar a convenção e de fato todo mundo foi porque o avatar administrador ele consegue falar com todo mundo a gente organizou com que todo mundo entrasse lá os bonequinhos e de verdade a gente teve que ir lá alguns buscar o avatarzinho os dois avatarzinhos indo até chegar no palco né é um joguinho lá você não tem controle é livre mesmo né e cada um fica olha a bagunça que tá os avatares né cada um fica onde quer e a gente começou uma apresentação mesmo nesse momento a gente tem o poder de silenciar todos os avatares né fica difícil a interação lá né e a gente conseguiu fazer não só um showroom uma convenção lançamento de coleção mas os representantes souberam usar isso bem todos ficaram fazendo print screen e postando que foi uma forma fantástica de teaser pra todos os clientes que estavam ali querendo ver a nova coleção e pra marca a gente saiu nos principais veículos né exame mercado e consumo como uma marca inovadora que foi e realmente tentou entender o que dá pra fazer nesse metaverso né o digital não para né só que a gente tem que fazer sentido a gente tem que fazer alguma coisa faz sentido pra gente e não só porque o nosso vizinho tá fazendo né o digital veio pra ficar ele ajuda a gente mas a gente tem que pensar como o todo a pessoa digital tem que sentar com a pessoa de negócio e a gente tem que ir costurando esse tipo de solução eu não acho que é produtivo a gente pensar só num fragmento implementar um fragmento só se isso for um pequeno passo de algo maior né tem que andar junto não tem mais volta tá sendo uma delícia fazer engajar o time fazer todo mundo tá on board um dessa não é um projeto da TI não é um projeto de inovação não é um projeto de produto de VM de marketing ou do comercial tem que ser de todos todos tem que participar pra gente conseguir fazer ele andar e zero acabou meu tempo espero que vocês tenham gostado obrigado gente sensacional Paulo vamos fazer umas perguntinhas aqui valeu Paulo voltei voltei vamos lá Paulo você sabe que você ganhou meu respeito quando você falou que foi franqueado de calçados por três anos porque isso aí eu entendo que você tem casco duro né ficar três anos numa loja ali sensacional muito boa palestra eu adoro ver pessoas que vem do varejo físico quando cai no digital porque aquelas coisas que o pessoal faz no digital o tempo todo Google Google 10% de desconto tal 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 não cara tá tudo errado para né então achei muito legal a tua visão né a título de informação hoje 60% de mídia online tá concentrado no Google e no Facebook e o CPC desses caras só aumenta né então cada vez mais sua mídia fica mais cara tá você tocou num ponto que é super interessante você falou do varejo físico e do digital né e a gente sempre teve um hiato entre essas duas áreas o cara do digital não sabe absolutamente nada do físico e o cara do físico olha pro digital e fala o que que é isso né e você nesse mundo físico aí na Tomy você fez essa convergência em termos práticos como é que você fez é rito é treinamento é educação é trocar time o que que você fez para fazer essa galera enxergar uma coisa só primeiro a gente tem que entender onde a gente quer chegar né então a gente vai construindo vai batendo cabeça a gente bateu cabeça pra caramba né eu fui esse reativo já um tempo e depois a gente vai criando uma coisa que é perguntar o porquê o porquê o porquê aí você vai entendendo o que realmente tem que ser feito o que tem que mudar aí você cria na sua cabeça realmente é como se fosse uma visão não é que eu sou nada assim mas você começa a visualizar alguma coisa de um caminho não é o final ainda mas é um caminho onde você quer chegar depois eu tenho seis líderes que são assim fundamentais no meu negócio alguns aceitaram um pouco mais rápido outros demoraram um pouquinho mais mas eu não estartei até sentir os seis que tivessem comigo porque não é o projeto de uma pessoa só não é uma coisa fragmentada então demorei muito tempo né pra hora que eu vi que eles estavam um boarding eu deixei ir e uma outra coisa eu não participo das reuniões ou eles engajaram e estão tocando porque eles entenderam e gostam e eu tenho que estar fora e eu estou vendo o que que eles estão construindo e estão trazendo nessas reuniões que eu não participo pra mim eu fico louco né porque eu fico meu Deus do céu será que entenderam? dói mas é o melhor não dá pra uma pessoa fazer a transformação digital da empresa não dá e um ponto que você foi bem crítico acho que foi isso foi bem legal trazer essa criticidade pra gente aqui mas eu queria entender também como é que funciona fazer esse Omnichannel como é um sistema de franquia né como que o franqueado entende isso? eu já vi várias empresas de franquia querendo ir pro e-commerce onde o próprio franqueado meio que boicotava o negócio né como que foi fazer o franqueado entender isso pra você realmente ter esse ambiente físico que o que o Linhares falou é duas duas coisas que aí é bacana que você acabou de falar porque tudo depende o quanto a sua cabeça tá porque tudo é a forma que você fala a forma que você vai vender isso pro franqueado se for só montar uma coisa de padaria e jogar pro franqueado e não vai entender direito não vai ser legal porque ele vai realmente querer vender o estoque dele primeiro por quê? porque a hora que ele recebeu ele recebeu uma duplicata com aquele estoque e aquilo tá contando então ele precisa vender aquela peça porque ele sabe o que vai acontecer agora agora se você flexibiliza a compra inicial dele mostra que você vai ter um estoque regulador e que nesses modelos você pode garantir pra ele que vai ter prateleira infinita é só benefício é tudo a forma que a gente faz se a gente começar a mostrar pra ele que olha um cliente que mora em Fortaleza quando ele comprar no meu e-commerce ele vai querer receber na sua loja porque não vai ter frete e eu desplugo frete de graça pra aquela região que tá um bode vai funcionar então é o de novo fragmentado vai ter ruído vai ter conflito quando você pensa no todo aí você tem que pensar e eu já fui franqueado três anos eu tive um estúdio de fotografia e fui franqueado fui empresário por duas vezes muda a nossa cabeça quando a gente teve uma experiência de empresário porque a gente sabe como dói a gente quer ser respeitado também pô essa loja eu sou franqueado mas essa loja é minha quem assinou o contrato fui eu quem paga o boleto fui eu muda tudo o que a gente faz seria até uma não dá não quero que ninguém largue o emprego nada disso pelo amor de Deus mas você ter uma experiência de empresário mesmo te muda a forma que você toca o mundo executivo perfeito acho que é isso Paulo uma salva de palmas para o Paulo obrigado o microfone caiu aqui e aí gostou do vídeo então não deixe de curtir e compartilhar aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar até a próxima